Fala manos, fala minas, tamo por cá galera, ó, tô aqui pela roça Me bateu um veneno aqui nesses, nesses matos aqui, ó Ó o cacauzinho aqui, como tá dentro do mato, ó, pra vocês terem uma ideia Ó, tá no jeito, hein galera Pois é, deixar ele aí, depois eu vou chupar ele Ó galera, outro pezinho aqui, esse aqui é plantinho, plantinho meu, hein Aí, ó, ó, como tá birrado aí, pena que tá dentro do mato galera, só Esses dias que eu não vim cá na roça, né, ó por aqui, ó Tá vendo? Cheio de cacau Ó o mato que tá esse aqui Tem bruto pra tirar Bruto é esse aqui galera, ó, que dá no pé de cacau Eu tô aqui parecendo um lampião Aí, ó Ó o brabo aqui, ó, quem mete as caras Então é isso galera, vou tirar o bruto aqui pra vocês verem aqui Olha aí, ó Vou tirar o facão da bainha aqui Aí, ó Tá vendo galera? Aqui é o bruto A bainha tá cego, hein Aí, que já ficou limpinho, tá vendo? Tem que vir dar um grau Deixa eu ver aqui Aí rapaziada, ó Carregado, hein Ó Aqui que sai o chocolate aí, vocês que é viciado em chocolate É daqui que faz, hein Vamos embora Tá no matagal Os pezinhos aqui, que nem que tão Puxa galera, mais bruto aqui, ó Aí Olha isso aqui, ó Olha o ninho do passarinhozinho aí, ó Só que não tem passarinho dentro Entendeu? Então é isso rapaziada, valeu Tô por cá pela roça Tô dando uma limpada aqui nessa roça aqui E é nóis, tamo junto Deixe seu like aí, seu comentário Valeu galera, valeu, valeu Que o sol tá quente, hein Tchau Tchau